É show! Se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top, ela só faz. Ela passa o dia inteiro em salão de beleza e vai pro shopping, vesta muito pra se exibir. Acompanha a tendência do mundo da moda, que é claro virar estrela pra se divertir. E na balada se apresentando e tendo pressão, ela dança, bebe, curte, é a sensação. Ela dá bola e no final não fica por ninguém, sabe que é poderosa, mas o que é que tem? Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Ela só faz, se tem camarote, ela é diferente, ela é muito top. Marcos e Cláudio aqui no nosso Dia a Dia Rural, prazer, obrigado pela visita. Prazer pra todos nós. Vocês estão juntos há quatro anos já. Isso, quatro anos, terceiro CD. E você é de São Paulo? São Paulo, capital. E você de? Eu sou do Paraná, Curitiba. Como é que vocês se encontraram? Vamos dar dúvida. Nós nos encontramos através de alguns amigos comuns que nós temos, Os Castilhos, que apresentaram, eu e o Marcos. E dessa vez estamos aí há quatro anos batalhando muito, correndo atrás. Vamos fazer mais uma, essa que a gente fez, ela é diferente. Deixa eu vou deixar, ela é diferente. Agora é o Oba, Oba. Vamos fazer o Oba, música nova. Você tem uma versão também com o João Lucas e o Marcelo dessa música. Isso, o que eu vou gravar, o que eu vou gravar. Vamos deixar, ela é diferente. Vou deixar a participação pra gente, essa música é nova. Muito obrigado. Bora! É isso aí galera, esse é o Oba, Oba com o Marcos e Cláudio! Não aguentava mais, tava nos sufocando. Sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa da você sumir, até que um dia você disse assim. Não dá mais certo, tem de me entender. O nosso amor passou da hora, você vai me perder. Não vou chorar, viu? Nem vou te procurar. Meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro, me chamei, me chamei. Todo dia tem festinha em mulher, nada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro. Se quiser ficar comigo, Oba, Oba. Vai ter que rolar, que rolar, que rolar, rolar. Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar, rolar. Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar. Não aguentava mais, tava me sufocando, sua pressão estava me matando. Eu fiz até conversa pra você sumir. Até que um dia você disse assim. Não dá mais certo, tente me encher. O nosso amor passou da hora, seu amigo. Não vou chorar, viu? Nem vou te procurar. Meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro. Todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro. Se quiser ficar comigo, Oba, Oba. Vai ter que rolar, que rolar, que rolar, rolar. Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar. Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro. Todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro. Se quiser ficar comigo, Oba, Oba. Vai ter que rolar, que rolar, que rolar, rolar. Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar, rolar. Oba, Oba, Oba. Atrás vai a mão, Oba. Na frente o Oba, 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 Oba. Vai ter que rolar. Ai, 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 ai. Fica atrás, vai a mão, boa, velho. A frente o Oba, Oba, Oba. Boa, boa, boa. Marcos e Cláudio aqui. O Oba, Oba é um dos destaques desse terceiro CD da dupla. Aliás, esses são produzidos pelo Barão, né? O Orlando Barão, esse é um prazer imenso. O Barão tem as obras do Santana, a Fernanda Sogava. Os maiores do Brasil hoje. Sem dúvida. E o... Há quanto tempo já vocês lançaram esse CD? O CD é novo, né? Está no meio? Esse é fresquinho. 10 meses, mais ou menos, né? Então tá bom. Essa deusa música era adquirente, com mais um milhão, 600 e o feta, 1.200 ações no YouTube. Ah, é? Tá arrebentando. Vamos fazer o Popo Rico, o Popo Rico é o segundo CD de vocês, né? Isso, praticamente diferente a gente vai fazer agora. Aí tem Noite da Tortura, tem O Avião das Nove e o Última Deus. Vai lá! Essa noite é mais uma noite de tortura Pois você mora num apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu, perdido no campo Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora e você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro Meu desejo se afosta de mim Ai, 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 ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar daqui, mas não Levo comigo esse amor desfeito Solidão desfeito e cruel desboço No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro A chorar lhe darei meu adeus Porém, juro por Deus que não quero piedade Se eu perto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem De quem mais te quis Essa é a última vez que lhe vence com o amor beijo, somente vim dizer adeus e partir, não vou nem sequer pedir um beijo, sei que seria inútil pedir, não precisa mais virar-me o rosto, nem tratar-me com desprezo assim, sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque, seus carinhos para sempre eu perdi, o meu sonho de amor morreu, quando no seu coração eu morri. Tá aí então, noite da tortura, avião das nove, último adeus, não vou correr aqui contra o Marcos e o Cláudio. Esse é o Modão, né? Esse Modão que ele produziu para a Fátima Leão. Ah, Fátima, que ele produziu esse CD. Obrigado pela presença de vocês Deixa telefone e endereço de internet O telefone é São Paulo 11-2802-7272 11-2802-7272 E o www.marcoseclaudiotudojuntos.com.br Obrigado pela presença de vocês dois aqui A gente vai fechar com um open bar A engraçada gosta de cantar E que toca nas rádios bastante Obrigado pela audiência Obrigado pela companhia Eu sou o Otávio Sesc Jr Obrigado por escolher o Terra Viva O canal de quem planta e grita Segundo a gente volta às 11 da manhã Com o nosso programa Aproveite aí bem o seu final de semana Vem que vai rolar, galera vai pirar Tá tudo liberado, a festa é open bar Vem que vai rolar, galera vai pirar Tá tudo liberado, a festa é open bar E vai bater o pancadão A mulherada até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer O povo todo vai beber Até descontrolar e a pecação vai acontecer Só vai dar eu e você Marcos e Cláudio Vem que vai rolar, galera vai pirar Tá tudo liberado, a festa é open bar Vem que vai rolar, galera vai pirar Tá tudo liberado, a festa é open bar E vai bater o pancadão A mulherada até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer O povo todo vai beber